Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia Feltz e no vídeo de hoje eu tô muito feliz que é de decoração. E eu amo decoração, gente. Eu me inspirei nas imagens que eu vi lá no Pinterest e eu gastei menos de 10 reais pra deixar minha parede linda, então vale muito a pena você acompanhar esse vídeo e se inspirar e fazer aí na casa de vocês também. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece daquele joinha aqui pra mim saber que vocês estão gostando e pra me ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva pra não perder nada do que rola por aqui. E bora botar a mão na massa, quer dizer, na fita. Pra começar o nosso desenho, vamos usar réguas, fita métrica, fita isolante, lápis, tesoura e se tiver estilete também. Nós vamos começar marcando do chão a distância que a gente quer que ele comece. Então eu acho que eu marquei com 1 metro e tracei uma linha. E a partir dessa linha você vai fazendo outras com a distância que você quiser. Fiz com 15 centímetros, algumas com 10, aí você vai fazendo e faz até chegar na altura que você quiser. E agora é só ir colocando a fita em cima dessas linhas que você fez. Então primeiro de tudo vamos colocar em todas as linhasinhas retas a fita isolante. E agora vocês conseguem visualizar a distância que eu deixei. Uma eu deixei um pouquinho menor, a outra um pouquinho maior. Fiz uma mais fininha. E aí você vai fazendo na distância que você quiser, que aí depende do espaço que você tem aí. E você vai colocando. E agora a gente só vai preencher cada fileirinha que a gente fez. Nessa daqui eu fiz listrinhas na vertical, mas bem irregular, sem medida, gente, no olhômetro mesmo. Nesse eu comecei umas listras pra um lado e quando chegou no centro eu comecei a fazer listra do outro lado. Achei que ficou bem bacana esse efeito. Pulei uma, deixei sem fazer e na outra eu comecei a fazer essas, digamos, pirâmides, gente. Como é que se chama isso? Não sei. Esses triângulos. Aí eu comecei a fazer ele todo preenchidinho. Fiz aí uns viradinhos pra cima e um pra baixo. Acho que ficou bem legal também esse. Pulei mais um sem fazer, porque eu acho que também carrega muito se você fizer muita coisa em todos. E esse eu só fui cortando triângulos e colando ali. Esse ficou muito fofinho, gente. Eu acho que é o que eu mais gostei. E nesse eu comecei também a fazer essas pirâmides. Pode ser pirâmide, né, gente? Triângulo, o que vocês preferirem. E só que esse eu não preenchi, eu deixei ele assim mesmo. Achei também que ficou bem bacana. E esse eu ia fazer só uns triângulos em cima. Só que aí eu achei meio pobrinho. E depois eu fiz mais uns embaixo também. Achei que ficou um efeito bem bacana, bem bonitinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem aí na casa de vocês, bota a hashtag e eu também fiz pra eu poder acompanhar o que vocês estão fazendo, o que vocês aprendem aqui no canal. E é isso, gente. Super beijo. E até a próxima.